Fala galera do Quatro Folhas! Guiçando na área de novo. Hoje eu tô aqui pra passar um treinão de HIIT. Quem quiser perder a barriguinha, esse é o treino. Então quem não é inscrito no canal já se inscreve pra continuar recebendo conteúdos como esse que a gente vai estar sempre postando pra vocês. Então o treino hoje vai consistir de 8 exercícios, 45 segundos realizando cada exercício e 15 segundos de descanso entre eles. Vão ser 2 rounds. Então você vai fazer 8 exercícios, descansa 1 minuto e depois de novo os 8 exercícios. Estão preparados? Então bora pro treino. 3, 2, 1. Primeiro exercício, agachamento kick, agachamento knee. O mesmo lado, tá? Agachamento kick, agachamento knee. Perdão, agachamento kick na frente, lateral agachamento knee. Tá? Então agachamento chute, agachamento joelhado. Vai ficar só um lado fazendo por 45 segundos. Depois a gente vai trocar e fazer o outro lado. Sempre qualidade no agachamento, não deixar o joelho fechar. Se não tiver alongamento pra encostar no pé, pode encostar na canela, tá? Então agacha, canela, agacha, joelho, joelho. Então agacha, pé, agacha, joelho, agacha, pé, agacha, joelho. Duas mãos, tá? Agacha, puf. Descansa 15, dá uma soltada. Já vai emendado agora a mesma coisa, só que com a outra perna, pra fazer os dois lados. Então prepara mais sete segundos. Dá aquela respirada, vai dando like. E agachamento kick, agachamento knee. Agachamento chute, agachamento joelhado. Pode ver que a joelhada sai pro lado, ó. Não sai pra frente. O chute é pra frente, a joelhada lateral. Pra gente trabalhar o abdômen também. Então coordenação motora, consciência corporal, força, explosão. Trabalha tudo aqui. Velocidade você vai dosando. Pode começar rápido, terminar devagar. Tentar manter sempre uma velocidade que você consiga fazer até o fim. Descansa. Próximo exercício. Vai ser deslocamento da prancha. Só com o princípio do burpe. Então vai fazer o salto pra frente e volta, mas não vai ter impulsão vertical. Então, desloca um, dois, salta e volta. Desloca um, dois, salta e volta. Um, dois, dois. Pode é que a perna venha mais ou menos ao mesmo lado da perna, tá? Não vem na frente aqui pra não forçar a patela. Um, dois, ó. E volta. Os joelhos mais ou menos na mesma largura do cotovelo. Pode fazer a velocidade que você quiser, rapidinho, ó. Mantendo sempre olhando pro pescoço reto, nunca hiper estendido. Manter o quadril sempre estável, não deixar cair a lombar. É importante. Descansa mais 15, tá? São 45 segundos, 15 de descanso. Próximo vai ser o afundo com jump e a prancha no lateral. Quem não conseguir fazer no lateral, pode fazer com as duas mãos, tá? Então, exercício aqui, ó. Afundo. Aí eu pulo, volto e troco. Pulo, volto e troco. Pulo. Então, se você não conseguir fazer com uma mão só, faz com as duas, tá? Afundo. Aí. Mão. Volto. Volto. Afundo. Mão. Volto. Tá? O exercício aqui pra mim eu vou fazer. Vou fazer ele com uma mão só. Então, trocou. Afundo. Trocou. Aí troca. Trocou. Vai ver que vai cansando. Exercício difícil, mas é intenso, porque como são só oito rounds, é importante a gente fazer a intensidade máxima. Sempre vai adaptando até você conseguir fazer com qualidade o exercício completo, tá? Descansou 15. Flexão de braço, mais abdução de ombro. Então, vai fazer pra cada quatro flexões uma abdução. Então, é um, dois, três, quatro. Rodo e rodo. Tá? Então, de novo. Um, dois, três, quatro. Rotaciono. Rotaciono. Pode ver que a flexão, o cotovelo não tá aqui, ó. Sobrecarregando a articulação do ombro. O cotovelo é sempre pra trás, tá? Rotaciona. Rotaciona. Um, dois, três, quatro. Rotaciona. Rotaciona. Então, já trabalhando a perna. E agora, meio superior. Lá, 15 segundinhos. Próximo exercício, a gente vai agora trabalhar o abdômen. Parte do coro aqui, do região central do corpo. Vamos fazer a bicicletinha com canivete, tá? Então, quatro abdominais de bicicletinha pra dois canivetes. Então, vai ser aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Faz um, dois. Quem não conseguir fazer com a perna esticada e a mão esticada, pode deitar, tá? Então, um, dois, três, quatro. Então, um, dois. Um, dois, três, quatro. Sempre fora do chão. Tanto o pé, quanto a cabeça. O braço também. Respiração é bem importante, tá, galera? Tem gente que esquece de respirar durante o exercício. Então, terminamos a parte de corda abdominal. Final, vamos voltar pra membro inferior. Então, sétimo exercício. Afundo. É o afundo patins, que eu chamo com a subida de joelho. Então, como se eu estivesse deslizando o pé pra trás e sobe. Desliza, sobe. Tem a troca de braço aqui, ó. É como se fosse uma base da capoeira que é em ginga aí, sabe o que é? É sempre isso aqui. Então, afundo, sobe. Até pra dar o equilíbrio. A força aqui sempre na perna da frente, tá? Perna de trás é só pra dar a pontinha do pé. Então, volta. Flexiona, volta. Flexiona a 90 graus, ó. 90 graus. Volta na joelhada a 90 graus. Sete segundos. Depois a gente vai fazer outro lado. Só um lado, não troca, tá? Continua um lado só. Descansa. 15. E o outro lado. Aí vai terminar o primeiro round de 8. E depois a gente vai trocar, tá? 5, 4. A gente já tá aí pra frente de lado. O outro lado agora. Então, qualidade do movimento melhor do que velocidade, tá? Então, ó. 90. 90. 90. 90. Quem conseguir fazer mais rápido, faz mais rápido. Vai dar aquela queimada, né? Porque você vai ficar mais tempo fazendo o movimento. Quem não conseguir, qualidade, ó. 90. Equilibra. Pra manter a força da perna de base forte. Então, a qualidade sempre priorizando do que velocidade. Às vezes já tem galera que quer fazer o exercício rápido, voando. Achando que vai ser melhor. Mas, na verdade, você não vai estar recrutando a unidade motora que você precisa. Então, aqui pra gente fritar a perna. Qualidade na execução. Perna da frente é forte. Postura. Não dobra pra frente. Mantém sempre ereto. Round 1. Finito. Galera, agora um minutinho de descanso. Nesse um minuto, você aproveita pra respirar, hidratar, se tiver uma água. Pra se inscrever no canal, pra curtir o vídeo, quem tá gostando. E daqui a um minuto... Ó, não para. Tá vendo que você não para? É um minuto que você continua ainda mantendo a atividade, pro coração tá bombando. Porque daqui a 40 segundos, por aí, 30 e poucos segundos, a gente vai voltar e repetir toda essa sequência. Então, tá vendo que é um treino rápido? É um treino intenso. Porque você faz quase sem descanso. Volta, faz tudo de novo. Então, são dois roundzinhos. É rápido. É 20 minutinhos. Vai melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. Vai ajudar a perder a barriguinha. É só fazer. É só começar a fazer. Tá? Não tem segredo. Se fizer e acompanhar os vídeos que a gente posta no canal, é sucesso. Então, ó, daqui a 15 segundos, a gente vai voltar. Aproveita a palma soltando um pouco do lactato, aquele ácido láctico que fica no músculo doendo. Vocês vão sentir que tá uma pegada. E aí, a gente vai voltar tudo de novo, tá? Então, fazendo um agachamento com um kick de um lado, depois do outro e assim por sequência. 3, 2, 1. Então, agacha, kick, agacha, joelho. Agacha, kick, agacha, joelhado. Pode ver que o agachamento, ó, largura do joelho sempre é afastado. Ele nunca fica pra dentro e não fica muito na altura, na largura da perna. É um pouquinho mais largo que o quadril pra você poder ter qualidade do movimento. Chuta, agachamento, joelhado. Agachamento, chuta, agachamento, joelhado. Postura sempre pra frente, ó. O braço, ele faz esse movimento pra te dar equilíbrio. Ó, volta. Chute ou joelhado. Então, respiração é importante pra manter o coração fluindo bem, oxigenação do cérebro, dos músculos e te dar maior longevidade durante a atividade física, tá? Respiração é tão importante quanto a qualidade do movimento. Descansou 15, mesma coisa. Agacha, chute, agacha, joelhado. Agacha, chute, agacha, joelhado. Então, a gente foca primeiro num lado, depois no outro, pra trabalhar sempre o equilíbrio do corpo. Eu gosto de fazer cadenciado o movimento. E quando faltam uns 15 segundos, eu dou um pump, dou um final. Então, ó, 15, ó. Aí eu dou. E as perninhas já vão dar uma fritada aqui. Então, 15 segundinhos. Fizemos dois lados. Vamos pro chão. Deslocamento da prancha. Com só o princípio do burpe. Aquele pulinho, ao invés de você subir, faz de pé, só vai fazer o pulo e volta. Então, mão no chão. Pula reto. Desloca. Um, dois. Pula. Volta. Um, dois. Pula. Volta. Pode dizer que eu fico sempre olhando pra baixo, ó. Não ir prestando o pescoço pra não machucar o cervical. Mesma, mesma base. Fica na mesma linha. Cabeça, tronco e quadril. Pode ver que não demanda muito espaço. Ó, não saímos desse quadrado aqui. Então, você pode fazer em casa, na sala. Embaixo do prédio, quintal de casa, na varanda. Treininho simples, funcional e bom. Beijo. Quim segundinhos. Se quiser, ó. Pum. Dá uma olhada de boca aqui. Pra aguentar. Vamos fazer agora. Afundo. Com jump. E a prancha unilateral. Então, quem não consegue fazer unilateral. Então, ó. Afundo. Então, melhor, vou fazer, ó. Afundo. Pulo, pulo, volto, troco. Pulo, volto, troco. A mão fica aqui. Qualquer coisa, joga as duas mãos, ó. Pulo, volto, troco. Mão no chão. Pulo, volto, troco. Eu gosto de fazer com uma mão só. Pode colocar como desafio isso, tá? Ah, tá muito difícil. Faz com as duas, depois inverte. E faz com uma só. Vai tentando. Pra ver sua progressão. Pra ver sua evolução no exercício. Não sentir que o coraçãozinho vai bater. Perninha vai tremer. Mas mente forte. Mente forte que você chega lá. Pra manter o corpo forte. Lembra disso, sempre. É um dos segredos. Flexão com abdução. Quatro flexões, uma abdução. Então, um, dois, três, quatro. Abdução, volto. Abdução, volto. Enquanto a gente tá fazendo o mesmo superior, aproveita pra descansar o mesmo inferior, a perna. Então, só que você não descansa o corpo. Por isso que é um High Intention Interval Training. Você tá trabalhando o corpo inteiro, o tempo inteiro. Quando não é perna, é braço. Quando não é braço, é abdômen. Então, quando você tá recuperando, recuperando ATP, CP de um músculo, tá gastando do outro. 15 segundinhos, só pra recuperar ATP. Termina a flexão, abdômen, canivete. Perdão, bicicletinha com canivete. Deu 15. Agarro, sento, estico. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três. Ó, esticado. Um, volto. Dois, volto. Tá muito controle do movimento. Não adianta ficar assim, se virando todo, fazendo parecendo uma lambisgoia. E não fazer... É certo, ó. Estica uma, flexiona a outra. Cotovelo, encosta no joelho. Depois, sobe na mesma distância do pé. Sobe, equilíbrio. Aí, faltando aquele tempinho final. 15 segundinhos final, abdômen. Vamos terminar pra arregaçar a perna, que já tá queimando. Então, lounge, o reverse lounge, que é o afundo com a elevação. Ou afundo com patins. Então, uma base na frente. Base, sobe. Base, sobe. Pode ver que o pé, ele meio que encosta e volta. Ele dá só o equilíbrio e volta. Se cansar e fizer devagar, quiser subir, segurar. Um, dois. Desceu. Um, dois. Também é válido, tá? Respiração. Troca de braço. Coordenação motora aqui pra dar equilíbrio. O pé é o dedão do pé que fica no chão, que nem uma garra, pra dar equilíbrio. Então, o pé que fica é o pé da base. Dedão forte e os dedos pregando no chão, tá? Força no glúteo, posterior da perna que fica. 15 segundos pro final. Outro lado. Free to go. Aí vocês estão livres pra fazer o que quiser. Só não pode estourar a dieta. Se não, não adianta. Três, dois, um. Treino e dieta. Hidratação e descanso, tá? Esse é o segredo. Bora, finalzinho. Tenta replicar, galera. Essa qualidade de movimento, ó. Coluna ereta. Não deixar o peito cair em direção à perna. Tá? E ativação da perna sempre que fica. Porque a gente pode roubar e jogar o peso na perna de trás. Então, aqui, peso na perna da frente. Bora. Caindo aqui, infinito. Vocês vão ver que vocês vão terminar cansados, tá? E essa é a ideia. Pouco tempo. Alto intensidade. Então, é isso aí, galera. Esse foi o treino, então, de hoje. Rapidinho, intenso. Se você tem algum amigo aí que não gosta de treinar, fica em casa reclamando, não tem espaço, demora muito, é muito cansativo, ó. Rapidinho. Treino de 20 minutinhos aqui. Não precisa de muito espaço. Só disposição mesmo. E se você tiver sem disposição, recomendo pra vocês dois produtos bons da Quatro Folhas, que seria a Quatro Folhas Taurina e a Arginina da Quatro Folhas. São dois suplementos ótimos pra treinar, pra usar pré-treino. Vai te dar energia, disposição, a Taurina. E a Arginina vai te dar o condicionamento físico, vai te dar a Endurance. Vai te ajudar a jogar sangue pro músculo, pra te deixar durando por mais tempo. Então, você vai aguentar fazer até o final. Energia e disposição, os dois. Beleza? Então, aproveita pra se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilha quem gostou. Se você fez o treino comigo até o fim, marca a gente na arroba Viva Quatro Folhas. O link deve estar aí embaixo, na descrição, em algum lugar. Marca a gente que a gente vai repostar. Beleza? Então, por hoje é só. É isso aí, galera. Continua acompanhando a gente, vai ter muito mais novidade. Espero vocês aí. Valeu! Tchau!